Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Você é maior do que eu, você precisa resetar o seu valor, ou usar o seu valor, escolha corretamente. É muito mais rápido, realmente, é muito melhor. Então se eu comprar aqui, ó, maravilha, ó, 15, 15, 15, 15, ó, já tá, é muito mais rápido. Realmente, eu não sabia que era tão mais rápido ter os anjos. Aqui, ó, cadê, cadê os anjos? Cadê os anjos? Não tenho anjos, não tenho anjos. Aham, clica aqui, clica aqui, clica, 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 clica também, 700. Ah, já dá pra comprar aqui também, nossa, é muito rápido. Agora, realmente, fica tudo muito rápido, compra, 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 compra. Compra também, compra também, quero também, quero muitos, quero muitos, quero muitos, quatro mil. Meu Deus, quatro mil, já posso comprar o manager. Mil pra você aqui, ó, vai apertar meu limão pra mim, por favor. Nossa, olha aqui. Ó, já, já, eu sei. Ó, mais um também. Muito rápido. Ó, muito rápido. Muito rápido agora. Nossa, super rápido. Olha! Já, já. Muito, 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 muito rápido. Imagina, quando que eu vou conseguir 100 aqui num segundo assim, tão rápido? É, 15 mil. 15 mil. 17 mil quando essa barrinha bater. Ó, nossa, já posso comprar pizza. Muito mais rápido. Realmente, vamos até passar pra 100 aqui, ó. Não, 100 não dá. Máximo. Melhor ainda. Compra 20 aqui. Compra aqui também. E compra aqui também, ó. E compra aqui. E compra aqui. E compra aqui. E compra duas dessas. E compra também. E compra também. E vamos, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar tudo. Vamos comprar tudo. Pizza. 54 mil. Cada vez que bater, pum, ó. Pum. De novo. Mais um desse eu já tô com o Donut Shop. Vai também. Já. Olha lá. Já tem. Muito rápido. 131. Muito rápido. Ahn. Compra também. Compra também. Compra também. Vamos acelerar tudo. Vamos. Clica. Manager. Quero você também. 100 mil. 100 mil. Ah. Só esperar um segundo, ó. 80, 90. 100. Tá comprado. 500 mil. Pfff. Num segundo, ó. Num segundo não. Em 20 segundos. Nossa. Vou comprar. Não. Mentira, mentira. Ó. Mais um. Já tá lá. Upgrade. Quero também. Quero. Claro. Acelera. Quero você. Quero todos vocês. Quero vocês também. Quero você. Quero você. Quero você. Aqui já vai dar, ó. 10 segundos. Muito mais. Imagina o tempo que eu gastei no primeiro episódio pra chegar no barco de pesca. Agora, ó. Manager. Vamos lá. Clica pra mim, por favor. Quem que tá clicando? Pizza. Já tem? Deixa eu ver. Manager. Donuthop. Próximo. Fácil. Pode ser também. Quero. Muito mais rápido. Acelera. Aqui tá clicando. Tá clicando. Tá tudo clicando. Ó. Muito mais rápido. Compra 4 aqui também. Compra 7 aqui também. Compra mais um aqui também. E compra mais um. E... 700 mil. Vamos. Ó. Mais um desse. Ó. Já comprei o barco. Já comprei o barco. Já tô com o barco. É muito mais rápido. Eu já tenho anjo pra ganhar? Não. Não tenho anjo pra ganhar. Já quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Agora fiquei capitalista. Mas eu sou milionário. Eu sou pobre coitado milionário. Apenas isso. Quero também. Vamos. Também quero. E também quero. E... Compra também. Vamos lá. O barco já foi. Compra mais 4. Compra também. Compra também. Compra também. Comprar dinheiro. Dinheiro. Muito dinheiro. Quanto mais eu compro. Dinheiro. Agora fiquei louco aqui, né? Agora... Agora o pau vai quebrar. Porque em um minuto eu vou ganhar um milhão e meio. Quanto é o próximo manager? Um milhão e meio. Tá. Não tá tão rápido assim não. Mas... Realmente é muito bom. Ahn... Compra 5. Compra também. Opa! Pizza. Foi. Passou. Compra também. E... Compra também. E... Compra também. Mais um só. Mais um só. E foi. Compra também. Perfeitamente. Muito rápido. A gente quer acelerar esse trem. 17. É... Muitos. Ó. Muitos. Compra também. Compra também. Aham. Ó. Um milhão e tanto. Quer dizer, na hora que eu bater isso aqui já vai dar... Não, 14. Pfff. Não dá nada. Manager. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero que você clique pra mim aqui, ó. Já não preciso mais pensar em clicar ali. Vou pensar em clicar aqui, ó. 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, e... Ah. Vai 2. 3 milhões. Haha. Viu? Ó. 4. 6 milhões daqui a um minuto. 6 milhões. 17. Tem que chegar aqui a 25. Tem que chegar a 25. 17. 19. Upgrade. Ah... Lava Jato. Muito mais. Anjo. Nu. Nu. 3, cara. Opa. Já rolou. Já rolou. Robô. Carro robô. Pra acelerar mais ainda. Já. Posso comprar mais um. 6 milhões. Vamos lá. 7... 8 milhões. Aqui já rola 20. Tudo muito mais rápido. Realmente interessantíssimo esse negócio de ser mais rápido aqui. 14. É... 14. Pepepam. Milionário ainda. Milionário ainda. Uhum. 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 Já tá rolando upgrade. Já tá rolando mais gerente. Pra poder clicar pra mim aqui no barco. Interessante. Muito bom. Comparando com o primeiro episódio. Muito mais rápido. Realmente muito mais rápido. Uhum. Vamos comprar 5. 1. 2. 3. 4. Perfeitamente. Lots of dough. Muita massa. Muito bem. Ó. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. 15 milhões. Pum. Ah. Tá vendo? Ó. Muito melhor. Que agora a cada 1 minuto eu compro mais um desse aqui. Muito... Opa. Clica. 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 Pra ter 18 milhões. Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos ver aqui. No máximo. 21. Não rola. Não rola. Não rola. Nada disso. Mas... Esse aqui realmente é interessante. Opa. 18. 37. 37. 37. 37. Muito melhor. Hum... 3 mil... Não. Muito mais. Também quero mais. Também quero mais. Também quero mais. Muito. Muito. Muito mais. Clica aqui. Clica aqui. Aham. Muito mais rápido. Realmente. É interessante. 15 milhões? Não. 17 milhões. Pra quê? Pouco. Dinheiro pouco é besteira. Pera aí. Isso é muito dinheiro. Né? Ahn... Vamos lá. Vamos chegar a 50 aqui também. Pra acelerar essa... Esses milhõezinhos aqui. 44. 45. 46. 40 e... Passa aqui. Pera aí. 47. 48. Só mais 2. 49. Só mais 1. Só mais 1. Só mais 1. Foi. Foi. 1. Muito bem. Agora tem cobertura chique. Cobertura chique. 17 não. Aqui ó. Mais 1. 20. 17. Vamos pra 20 milhões. Muito bem. Ó. Quero mais. 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 Besteira. É. Então daqui 4 minutos. 36. 36. 60. 60. É. Também não tá assim. Grandes coisas. Mas aqui rola 23 ó. Tem que ser 26 né. Não mais rola também. 200. Eu sou o imperador do limão. Perfeitamente. Muito mais rápido. E aqui eu tenho que chegar a 169. Ha... Sê 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 sê. Aham. 79. Também quero muito. Também quero. Também quero. Também quero. Também quero. Também quero. Também quero. Dinheiro pulando pra fora né. Dinheiro. Pum. 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 Pula o dinheiro, ó. Pum! Pula o dinheiro, né? Realmente, ó. Pum! Pula o dinheiro, né? Então, tá bom. É... Pra comprar o estúdio... Ah, já sei. Peraí, eu tenho o gerente do... Não, não tenho. 111. Então, pera um pouquinho. Ah, 111? Que é o preço do... Quase o preço do estúdio. Hum... Então, 7,87. Vamo, vamo, vamo milhões. Eu quero milhões. De poucos milhões, não dá certo, não. Tem que ser muitos milhões. Realmente... Opa! Upgrade. Três vezes mais o donut. Em vez de 3 milhões, vai ser 10 milhões. 10 milhões a cada 10 segundos. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. 10 milhões... É, 11 milhões a cada 10 segundos. Muito melhor. Hum... Uhum... Uhum... Engraçado que eu não sei o que que é melhor. Se eu comprar aqui, 28 milhões. A cada 1 minuto. 101... Upgrade. Já posso melhorar ali, ó. Ah, muito melhor, ó. Nó! Nó! 100 mil... 100 milhões... 10... 10 milhões, né? Vai dar 100 milhões a cada 30 segundos. Aqui já tá bombando. Então, realmente... Aqui, ó. 50... Melhor ainda. Se em 1 minuto eu conseguir... Em menos de 2 minutos eu conseguir 19... Isso aqui fica... Ó, consegui. 75, ó. Já é praticamente 79 aqui, ó. Realmente é muito bom comprar... É... O último, né? O primeiro dá só mil. Aqui dá milhões, né? Mas já posso contratar o do time do Rock pra eu poder parar de clicar aqui. Muito bem. 20... 31? 21? Hã? Muito bem. 94. Ih... 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 Então, eu continuo milionário. Muito bem. Ahn... 94? Não, pra quê? 94 pode ser 113. Né? Muito melhor 113. E... Não, melhor ainda se for... 130 na hora que bater daqui 1 minuto, ó. 130... Daqui a pouco eu vou chegar a 179 mil... Antes disso aqui, ó. Será? 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 10, 10... Mais 10... 10 segundos... Vamos lá. Alguns milhões... 21 milhões... Isso... 150... Isso... Quer dizer... Se eu comprar mais aqui... Uma... Na hora que bater isso aqui, eu já vou comprar aqui. Vai ser muito bom. Ok... 8... 8... 9... 170... Tá lindo... Tá lindo... Só mais um, só mais um, só mais um... Vamos lá... Vamos lá... 17 milhões... Hum... Tá ruim... 17 milhões... Ok... Vai bater 5... 4... Ó... 200... Já compra esse e ainda compra o gerente... Muito bem... 200 mil... Pum... Já comprei... Pum... Do... 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 Filme... Quer dizer... Não... 25 minutos? Não... 25 não... 6 minutos... 6 minutinhos... Ou melhor... 1 minuto... Então tá... 5 aqui... Eu tenho que chegar a 100... Falta só mais 5... Hum... Pode ser... Tamo indo bem... Tamo indo bem... Tamo indo bem... Na hora que eu chegar a 300... 100... 100... 100... 100... 100... 100... Eu vou estar no mesmo ponto que eu tava no outro... Na outra vez... E olha que eu demorei 5 episódios pra chegar nisso... E agora no primeiro episódio eu já tô com... O... Estúdio de filmes... Quer dizer... Muito bom... Muito bom... Muito bom mesmo... Realmente... Muito interessante... É... 5 minutinhos... Pra passar aquilo ali... Blablabla... Então tá... Vou fazer o seguinte... Eu vou cortar por aqui... Claro que eu vou cortar comprando tudo que eu puder comprar, né... É... E aí volto com vocês com uma grana violenta... Já com... É... Mais coisas compradas... Mais upgrade... Quem sabe eu já tenho um anjinho voando aqui... Meu chapéuzinho... Bilionário... Já... Né... Volto com mais coisas... É... Vamos ver investidores... Pfff... Nenhum... Zero... Ninguém tá investindo pra mim não... Mas tudo bem... Pelo menos tá tudo muito mais... É... Mais rápido, né... Realmente tá muito mais rápido... Um anjo... É interessante... Eu achei que não era tão interessante... Fiquei com medo... Mas... Não... Bobeira minha... É interessante... Sim... Interessante... Virar 53 aqui... Não 43... Vamos lá... Vrp... E... Mais 12... Vai rolar 99... E... Pum... 99... Eu preciso só de 61... Quem que vai me dar 61 aqui... Quem que vai me dar 61... Quem que me dá 61... Quanto que é? 12... 12... 20... 30... 10 segundos... Hum... Não... Isso vai ficar aqui... 15... Melhor ainda... Melhor ainda... 15... 7 milhões... Que aí já dá esse aqui... Pum... Que aí já vira 100 milhões aqui... Né... Muito bom também... 100 milhões aqui... 40 segundos... O problema é esse aqui... Que eu não tenho o gerente dele... Mas... É... 61... 36... Com mais... 40... Com 15... 55... Opa... Se for 45... 99... E... E... Pum... Foi... Muito bem... Entrega... O papel agora entrega... Pum... 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 Muito mais rápido... Interessante essa velocidade... É interessante... Então... É... Mais dois... 109 milhões... 4... 3... 2... 1... Milhões... Vai... 200 milhões... Ó... 220... 200 milhões... Ah não... Já foi... Já tinha passado... Não... Posso comprar mais 7... Interessante mesmo... Hum... Muito bom... Então tá galera... É... Eu volto então... Com o próximo episódio... E aí a gente já vai estar com uma grana violenta... Para eu poder comprar pelo menos o gerente daqui... Alguns upgrades... Porque agora... Eu não tenho upgrade nenhum... Tenho que voltar todos os upgrades que eu tinha comprado... Tenho que voltar naquele ponto que eu estava... Então... Falou... Até mais... Bye bye... See you later... E... Tchau...